Pessoal, agora estou aqui com o Maurinho Ribeiro, tenho a alegria de também ter propriedade de Piracanjuba, ele que é de Piracanjuba. Eu queria que você falasse para nós, relacionado com essa feira, Agrotecno Leite, qual a relação do agronegócio com o meio ambiente que você percebe no dia a dia aqui no estado de Goiás? É, nós temos aí uma tentativa de criminalizar o agronegócio. E nós sabemos que o agronegócio caminha paralelamente ao meio ambiente. Nós temos aí grandes propriedades que são produtoras, com grandes propriedades de preservação. O produtor é o mais interessado em preservar, porque ele precisa do meio ambiente para poder produzir. O mais caro é seu solo, né, Maurinho? É, então assim, o que nós vemos aí é a tentativa de criminalizar o agronegócio, o produtor rural, mas tenho certeza, o produtor rural é quem mais preserva o meio ambiente no nosso estado e no nosso país. E sobre a legislação ambiental, vi que você participou lá junto com a doutora Andréa Vulcanes, nós temos uma legislação nova aqui em Goiás, o que você pode falar dessa legislação? É, o que nós estamos tentando fazer é facilitar a vida do produtor e também é preocupado com o meio ambiente. O que nós temos é uma burocracia que na maioria das vezes faz é prejudicar o meio ambiente, porque não libera aí novas áreas e o produtor faz isso de forma às vezes até ilegal pela demora, e isso afeta o meio ambiente. Eu acho que uma liberação organizada é bem mais fácil, bem mais prática. O que é isso que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado da SEMAD está tentando fazer, colocando essa liberação, essa facilidade até de inscrição através da internet? Exatamente. Temos que frisar o atual governo do estado de Goiás, a Secretaria do Meio Ambiente. O Brasil tem hoje, Maurício, a legislação ambiental mais moderna e que ajuda o produtor mesmo. Não é que facilitou e que está aflanchando, porque quando ele consegue uma licença, ele tem que cumprir as suas condicionantes. Ele legaliza. Quando você não consegue uma licença, nós temos aí projetos pedidos dentro da SEMAD, no passado, que se estendiam por 4, 5 anos. Isso agora está acontecendo, essas liberações legalizadas e vistoriadas pela SEMAD, no prazo aí de 30, 40 dias. Isso facilita para que as pessoas façam de maneira organizada essa limpeza de áreas aí, e que na maioria das vezes é só uma limpeza de passo. Isso. E sofre a mesma burocracia de desmatamento. Exatamente. Obrigado, Maurício. Parabéns pelo trabalho. Um abraço. Saudade do recado. Tudo mais. Valeu.